Senhor, eis que a mim, Senhor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, eis que a mim, Senhor, o Senhor é o pastor de mil pontos, por caminhos, nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz, não sou chão, chamada sempre a mim, salve-nos, e por isso respondi, aqui estou, eis que a mim, Senhor, eis que a mim, Senhor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, eis que a mim, Senhor, Ele pôs de minha boca uma canção, e um divino profeta e trovador, da história e da vida do meu corpo, e por isso respondi, aqui estou, eis que a mim, Senhor, Senhor, eis que a mim, Senhor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, eis que a mim, Senhor, Senhor, eis que a mim, Senhor, a minha boca uma canção, eis que a mim, Senhor, a me adiar santa, eis que a mim, Senhor, a Me traduta, eis que o namorado, a mim, Senhor, a minha irmã, a Pequena, a gente, que a NPC, cittura com luta, eis que a me ajuda, com Deus, a gente, can bahia de limitação, e a minha irmã, de Jaim de scrum, e a Ana, eis que a minha tio, Estou aqui pra te servir Tua mensagem divina Como canção Pra fazer Tua vontade Eis-me aqui, Senhor, para evangelizar Ah, Senhor, a voz que eu estupar Provocaste algo em mim Me fizeste imaginar Eu posso ser o aprendiz Do Teu amor Me lançando à frente Esquecendo o que passou Tua imagem divina Como uma anunciada Pra fazer Tua vontade Eis-me aqui, Senhor, para evangelizar Sou-me, Senhor, o Teu certo que diz Já não sou mais o que vivo É Cristo que vive em mim E eu exulto de toda a vocação do Filho e o Pão São respostas ao carinho do Senhor Com sim, com todas as consequências Que se faz na existência Que se faz na existência Teu terra de amor És bendito pelo Filho e pelo Pão És bendito por toda vocação Bendito sejas Bendito sejas Bendito sejas Bendito sejas Enquanto minha vida neste bim de pão Ai, ai, o coração e a missão Ai, ai, o coração e o coração Ai, o coração e a missão